Ó Senhor, conduz-me avante nesta cena de amor Ao destino muito brilhante de riqueza e esplendor Faz-me mais perseverante nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante teus tesouros de amor Pelo Espírito Divino, teu amor acresce em mim Só por teu glorioso ensino chegarei até o fim Faz-me mais perseverante nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante teus tesouros de amor Amo a tua sã verdade Tua lei e teu querer Amo a tua santidade que me faz resplandecer Faz-me mais perseverante nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante teus tesouros de amor Faz-me mais perseverante nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante teus tesouros de amor Amo a tua santidade que me faz resplandecer